A linha 8000 ela é tão robusta quanto a linha 9000? É tão robusta quanto a linha 9000, ele como eu disse anteriormente, ele está até um pouco acima até nos quesitos de care e tudo mais, ele tem ali um datasheet mais farrudo com relação a linha 9000, mas diante do cenário apresentado, vamos dizer que ele atende a mesma cadeia de estrutura das empresas, então ele também, a linha 9000 atende logística, atende as indústrias farrudas, atende o varejo na parte de back-office, então, cara, tranquilo, os dois modelos vão atender e são tão robustos quanto, então o fato que muitas vezes você vê a tela simplesmente achar que isso passa a ser um problema não é, ele é tão robusto quanto e até um pouco mais, como eu falei, em testes feitos dentro do datasheet pela engenharia, ele aguenta tontos de até 2.4 metros, então, sofreu mais de 1.000 tontos para chegar a essa conclusão, então é um equipamento que está realmente preparado ali para o seu ambiente de forma tranquila e quem tem o 9000 e precisa imputar esse ganho operacional, pode ir tranquilamente porque vai estar respaldado e seguro com relação a essa parte. Música Música Música